Ontem, né, Vera, Madureira e Andreasa, nós demos os primeiros nomes, né, falamos aqui dos primeiros nomes da lista de pedidos de inquérito do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que foi entregue, né, ao STF. Pois é, e uma nova leva de citados vazou. Entre os nomes, ô Vera, estão o Ministro da Indústria, o Marcos Pereira, do PRB, o sexto ministro, né, do governo Temer citado. Os governadores Renan Filho, do PMDB de Alagoas, Luiz Fernando Pezão, do PMDB do Rio, Fernando Pimentel, do PT de Minas, Tião Viana, do PT do Acre, Beto Richa, do PSDB do Paraná, os senadores Lindbergh Faria, Jorge Viana, Marta Suplicy, agora no PMDB. Tem os deputados Marco Maia, do PT, o André Sanches, do PT aqui de São Paulo também, Lúcio Vieira Lima, do PMDB. Pois é. Todo mundo e seu pai. Tem mais aqui o Pais Landim, do PRB, do PTB, e alguns políticos sem foro privilegiado, Gedel Vieira Lima, do PMDB, o Sérgio Cabral, que esse já está enrolado demais aí, o Eduardo Cunha, Duarte Nogueira, do PSDB, prefeito eleito aqui de Ribeirão Preto, prefeito já está na administração da cidade, Paulo Skaff, do PMDB, Edinho Silva, do PT, e Anderson Dornelis, ex-assessor da ex-presidente Dilma Rousseff. Os prefeitos têm foro, né? Eles têm foro no TJ, aqui em São Paulo, portanto não tem foro em Brasília, mas tem foro especial, algum tipo de foro especial. É, é esperado, a lista vai ter muito mais gente, é o tipo de coisa que só cresce. Vai para onde isso aí? Não vai parar tão cedo, quando a gente chegar em 170, a gente para, porque é esse número que os procuradores dizem que tem lá, Patrick. Eu acho que o que a gente tem que discutir agora, e discutir seriamente, e cobrar o Supremo, é algo que eu falei aqui ontem, falei hoje mais longamente no meu comentário no Jornal da Manhã, e escrevi a respeito numa análise que eu fiz que está no site do Estadão, deve sair no Estadão Amanhã. O Supremo e o STJ têm de vir a público, têm de primeiro reunir os seus integrantes e vir a público anunciar qual é o cronograma, e qual é o procedimento, o planejamento especial que nós vamos adotar para julgar essas centenas de ações. Não dá para ser no rito normal, ministra Carmen Lúcia, não vai dar para ser, a gente sabe que não vai dar para ser. O mensalão era uma coisa infinitamente menor do que a lista do Janon. Eu falei hoje com o ex-presidente do Supremo, o ministro Ayres Brito, que me ligou bonitinho, para dizer que concordava com essa minha sugestão e que se fosse chamado a opinar, daria uma sugestão na mesma linha, que é preciso mais assessores, mais juízes auxiliares, mais reuniões. Ele me lembrou, Vera, no mensalão nós fizemos, nós ouvimos 600 testemunhas, 200 e tantos anexos, 40 réus, 12 ou 13 crimes associados, fizemos uma alteração da nossa rotina, um planejamento insano, disse o ministro Ayres Brito, porque havia necessidade de fazer um esforço concentrado. Aí eu marquei a data e ali, a partir dali, diz o ministro Ayres Brito, passou a valer no Brasil o princípio republicano de que a justiça penal também é igual para todos, que todos são iguais diante da justiça penal. Então é disso que se trata, ministra Carmen Lúcia, porque senão tudo vai prescrever. Então é necessário que tenha um rito especial. Você não acha, não, André Aza, estou vendo que você está concordando aí. Concordo, hoje, por exemplo, o ministro relator Fachin mandou arquivar, a pedido da PGR, uma investigação, um inquérito relativo ao Aécio Neves, de 99 e 2000, por prescrição. Então é disso que a gente está falando aqui. A situação é a seguinte, o Supremo, nós sabemos, é uma corte constitucional. Para dar cabo da encomenda, essa desdobrada das delações da Odebrecht, precisa se converter, de alguma forma, num regime especial, numa corte penal, que não é a sua natureza. Como fazer isso? Então, essas questões que a Vera está apresentando aqui, são urgentíssimas. O que nós faremos? Como nós trabalharemos mais? Porque é disso que se trata. A corte constitucional não pode parar. Certo? Então, o que fazer do ponto de vista anexo? Vamos aumentar as sessões das turmas, enfim, qual é o regime por meio do qual se enfrentará o que se avizinha? Outra coisa, urgente, porque o nosso ouvinte aqui pergunta se esses citados nas delações não deveriam se afastar dos cargos. Nada os obriga, né? Nós estamos ainda na fase do vazamento, porque esse conteúdo das relações não se tornou público ainda, ele ainda está sob sigilo, não foi sequer recebido ainda pelo ministro relator, já está no Supremo, mas ainda não foi catalogado, ainda não existe. Portanto, a investigação não está nem aberta, esses citados ainda não são nem investigados. O processo é muito longo até que alguma coisa ocorra para que eles tenham, obrigatoriamente, que deixar os seus cargos. Então, ou o Supremo, na figura magnânima de Carmen Lúcia, vem a público, ela está sumida, hein? Está sumida, estranhamente, né? Estava em campanha, agora sumiu. Ou ela vem a público apresentar, como a Vera tem cobrado, cobrou ontem muito bem, está cobrando, uma agenda para o Supremo enfrentar essas delações, ou nós nos depararemos com um mico desse esforço. Você concorda, Madureira? Eu tenho uma notícia aqui, que diz respeito a esse assunto. O requerimento que foi apresentado pelo senador Álvaro Dias e o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, para que se estabeleça um calendário especial para discussão e votação da PEC, que acaba com o foro especial, conseguiu, atingiu as 41 assinaturas necessárias. Eu acho que isso me parece que é um fato novo, foi agora há pouco, e isso traz aí um vetor importante, interessante em toda essa questão. E hoje mesmo, acho que não se foi esse Estadão no Globo, eles fazem ali uma tabelinha claramente em quanto tempo que demora para você regularmente fazer o julgamento, né? Dentro lá do Supremo, dos casos, é isso. Vão jogar para que tudo, para a prescrição. Agora, é muito importante que as autoridades, os poderes, seja do legislativo, o judiciário, principalmente o judiciário, tenham em conta, prestem atenção no que quer, no que anseia a sociedade brasileira, no que solicita a sociedade brasileira. E não se fecharem copas e cuidar corporativamente daqueles que se beneficiam do círculo do poder, dos três poderes, né? Cada vez mais, o que a gente vê é o poder se divorciar, se afastar, entrar em contradição com o conjunto do povo brasileiro. Isso é danoso e perigoso. Então, eu faço votos aqui que o nosso ínclito senador Eunice Oliveira, é ínclito, mas por acaso está na lista também do Odebrecht, se digne a acolher esse requerimento e agende a discussão e a votação do fim do foro privilegiado. Porque isso é uma demanda da sociedade brasileira. Não tem o menor risco de errar. Vera? Acho que dificilmente vai passar, né? Uma PEC nesse sentido, porque eles não vão votar contra os próprios interesses. Mas que o foro privilegiado deveria ser reduzido apenas para crimes cometidos ali ligados ao exercício do mandato e durante o exercício do mandato, isso com certeza, não tenho a menor dúvida, porque aí você protege o exercício do mandato de perseguições políticas, que é algo necessário e para isso foi criado o foro, mas evita que ele seja usado como um biombo de impunidade, né? Porque era assim que era. Muita gente lembra que, ah não, no Mensalão as condenações foram rápidas e acabaram sendo sem grau de recurso. Mas foi a primeira vez que aconteceu, gente, na história da República. Antes, acho que o Supremo tinha julgado dois ou três políticos na história da sua existência ali por crimes penais. Então, na verdade, antes era sim um foro privilegiado. Agora que os políticos reclamam, porque depois eles não têm outro grau de recurso. Por outro lado, eles não querem cair nas mãos do Sérgio Moro. Então, o que o Supremo tem de fazer é julgar efetivamente, aplicar a justiça, porque senão ele vai ficar em descompasso flagrante com Curitiba como ele já está. Diga, André Aza. Vera. Peraí que eu acho que o André Aza pediu primeiro, Madu. Diga. Tudo bem, Vera, você gosta mais do André Aza mesmo. Amo os dois, eu amo os dois. Mas está evidente isso, Madureira. Não adianta se bater contra. Olha aqui, é para vocês dois a questão. A gente precisa enfrentar também aqui, porque para o jornalismo é muito bom, mas eu acho que só é bom para o jornalismo. E para alimentar a fauna, para alimentar o ódio. Mas esses vazamentos diários, nós previmos isso aqui. Todo dia, desde que o Janot entregou a lista na terça-feira, será assim, todo dia haverá vazamento de 10, 15 nomes dos citados? É aceitável isso? Nós vamos conviver com isso? O que isso diz sobre a República Brasileira? Quem está vazando essas informações? Isso torna ainda mais urgente a discussão que está com o ministro Fachin sobre a quebra do sigilo desse material. Ele ainda nem o recebeu, então até lá a gente vai ficar todo dia deparando com o surgimento de nomes, com especulação. O nome aparece, mas a gente não sabe o que é, se é um pedido de procedimento, se é abertura de inquérito, se é alguma remissão específica. Isso não está correto, pessoal. A gente não pode se acostumar com isso no Brasil. Vai, Madu. Não, a Vera estava falando que o foro privilegiado, ele serve e tem razão de preservar algumas figuras públicas de perseguição política. Mas eu quero inverter o raciocínio. Eu quero então, Vera, pedir o foro privilegiado para a sociedade brasileira, para a sociedade brasileira que está sendo perseguida politicamente pela classe política, porque se a questão é perseguição política, nós estamos sendo perseguidos por uma gangue, uma facção, que se arvorou no poder e que só legisla em causa própria. E isso em contradição, na linha contrária, na contramão dos interesses do conjunto da população. Então eu quero o foro privilegiado para o resto da população. Boa proposta. Deixa eu te falar, a Tereza Barros, nosso ouvinte, está te dando uma receita aqui para você tomar chá de guaco antes de dormir, que você vai melhorar. Acho que é melhor que o supositório. O que é guaco? Acho que dói menos. Chá de guaco. Não sei o que é guaco. Tereza, esclarece aqui para a gente o que é guaco, que eu também não sei. A gente não sabe o que é, mas é melhor que o supositório. Com certeza. Deixa eu só falar uma coisa sobre o que o Andréasa propôs. Eu sei que o Reginaldo já quer nos mandar para o intervalo. É, temos que chamar o intervalo, mas vai lá. Mas deixa eu só responder o que o Andréasa disse. Eu acho o seguinte, enquanto não tem, é função na imprensa saber o que tem ali. Então os vazamentos se dão porque a imprensa fica pressionando de noite as suas fontes. Eu sei porque eu estou nesse job atualmente. Você é vazadora, velho? Eu sou uma vazadora com o Tomás. O que tem por aí é muita gente pressionando. Fachin, pegue e libera o sigilo sem ler, libera correndo. Isso daí não pode acontecer. Porque tem várias coisas com as quais ele pode não concordar dentro do que o Janot pediu. Então ele ainda vai demorar um pouco e isso é ok que aconteça. Até lá cabe a imprensa, baseada no seu princípio da publicidade geral e que não tem ali que entregar as suas fontes, fazer o seu papel e tentando destrinchar o que tem ali nessa lista.